O Inter garante que se protegeu e colocou duas cláusulas que são muito favoráveis para si neste negócio. A primeira é, se o Robert Hanan de fato for vendido em julho, de julho agora, daqui a seis meses, se de fato acontecer a venda, fechou a venda, ele vai mesmo para o West Ham ou qualquer um, o Inter tem um contrato que vai ganhar pelo menos 4 milhões de euros ou 21 milhões e meio de reais de taxa de vitrine desta negociação. Ele está dizendo, mas JB, o Inter vai ganhar 21 milhões de reais para ter um cara aqui por seis meses e entregar depois, que taxa de vitrine maluca é essa? Calma. Lembra que o Zenit deve para o Inter 10% do Yuri Alberto, um valor maior, porque automaticamente os caras estão aí pagando o Yuri e o Robert Hanan. É a indenização de liberar mais cedo o Robert Hanan e principalmente quitação do Yuri Alberto, que precisava ser taxado, que se ameaçou ir para a FIFA e tudo mais.